Muito bom dia a todo mundo que acompanha mais um Coffee Talk, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, para quem está vendo ao vivo, 8 horas e 4 minutos, eu vou trazer um pouquinho o início, mas a gente vai compensar esse dia 11 de fevereiro de 2021. Dia 11 de fevereiro de 2021, dia muito importante, poderia ser mais importante ainda, para quem tem o coração ao viver, mas tudo bem, é vida que segue, a gente supera. E hoje, estou falando isso porque estou com um palmeirense roxo também, aqui comigo, que é o Felipe Relvas, mas a gente tem um assunto muito legal para falar. O Relvas acompanha fundos de investimento há um tempão, atualmente ele é um dos fundadores, sócio da MZR, o escritório, mas ele tem ali o DNA de fundos, que inclusive está ali dentro da MZR, mas a gente já falava há muito tempo sobre fundos de investimentos, e numa das nossas últimas resenhas, a gente estava conversando sobre os fundos que se destacaram positivo e negativamente em 2020, alguns que se destacaram e o pessoal nem percebeu muito, enfim, queria colocar o Relvas aqui para compartilhar as opiniões dele sobre quem se destacou na indústria de fundos e também atender uma demanda de curto prazo que surgiu, já que tivemos recentemente a reabertura do fundo verde, mas a reabertura foi muito rápida, durou poucos minutos, muita gente não conseguiu alocar tudo o que queria, e a gente aqui na missão de querer ajudar, quem não pôde aproveitar isso, a gente vai trazer algumas opções de fundos multimercados, a gente tem uma lista aqui, mas eu quero ouvir também as opiniões do meu querido Felipe Relvas, mas antes, bom, deixa eu desmutar ele aqui para ele se apresentar, meu querido Relvas, bom dia, bem-vindo ao Coffee Talks, e caso alguém não te conheça, responde aquela pergunta honesta e sincera, quem que é o Relvas no condado em 30 segundinhos? Claro, bom dia, Salomão, hoje poderia ter sido um dia assim, maravilhoso para nós, final contra o Bayern, não aconteceu, mas tudo bem, vamos falar de fundos então, vamos voltar a trabalhar, acabou o sonho. Mas, obrigado aí pela oportunidade, bom dia a todos, Bom, eu sou formado em administração palmeirense, como vocês já puderam perceber, estou no mercado desde 2010, passando ali por Bradesco, BTG Pactual e XP Investimentos, a matriz da XP Investimentos, a XP Investimentos, aí eu fiquei até 2018, e depois a gente fundou a MSR, hoje a gente faz assessoria de investimentos em duas segmentações, modelo voltado para a Family Office, um outro ali, um modelo ali 100% voltado com a parceria com a XP, tendo ali sob assessoria 1.3 bi, atualmente. Boa, maravilha, mais um dos bilionários aí da rede da XP, não o Relvas, o escritório, calma aí, é muito louco aí, um dia ele chega lá, trazendo fluxo de caixa valor presente, talvez já esteja, mas, bom, Relvas, para aproveitar bem nosso papo, estou de olho aqui no chat, se alguém mandar alguma pergunta aí, referente à indústria de fundos, eu vou dar uma olhada, eu já vi que antes de começar a live, estão me perguntando sobre DCF, não, Cauê, hoje não é o dia para falar de DCF, mas, bom ponto, a gente adora falar disso, é assunto de valuation, a gente traz em outras áreas. Relvas, vamos lá, vamos começar nosso papo aí, quais os fundos que se destacaram em 2020, na sua visão? Você pode começar por multimercados, por ações, não sei se tem alguma dúvida queira falar. Legal, vamos lá, bom, acho que 2020, todo mundo sabe que foi super desafiador, não vamos ficar passando aqui muito sobre isso, acho que todo mundo vive no dia a dia, então, facilmente ali, o pessoal consegue acompanhar ali os acontecimentos da crise sanitária. E tiveram alguns fundos que se destacaram, que se destacaram ali com, assim, bastante gordura em relação aos índices, e tiveram ali uma performance muito acima da média do mercado. Então, podemos começar a falar dos fundos de ações, primeiro, que acho que é uma... Todo mundo ali tem perguntado bastante, o mercado ali no potencial de bolsa e tudo mais, e muita gente falando como se os fundos não tivessem andado no ano passado, porque o Ibovespa ali subiu só no final, e não é muito verdade, por exemplo, a gente é das principais casas, e o tema é que são os melhores fundos de 2020, mas a Absolute Partners foi uma casa que subiu mais de 50% o ano passado, mais de 50%, exatamente isso, então, assim, é uma coisa absurda, o trabalho que o José Zitman e o Gustavo Hungria fizeram lá, é um trabalho, assim, espetacular, para quem não sabe, né, quem são, a gente saiu aí notícias, o Stockpicker fez uma notícia ali sensacional, contando um pouco dessa performance, foi muito legal ali a publicação que vocês fizeram, mas eles tiveram ali um foco muito grande nas empresas de tecnologia, de fato, e no processo de digitalização ali como um todo, Mercado Livre, por exemplo, foi uma grande posição deles, e já era, Magazine Luiza, por exemplo, também, tiveram ali posições grandes em Natura e por aí vai, o WEG mesmo, mas acho que o legal aqui de contar, quando a gente conversava com gestores, e até para citar alguns outros, a gente teve a Truxt também, que fez um trabalho ali espetacular, a Truxt, eu vou começar falando só do Long Only, porque tem o Long Only e o Long Bizer, né, o Long Bizer que funciona, e eles já, o Bruno Garcia fez um Outliers ali, muito bacana, com o Tovar ali recentemente, você já fez um papo com eles ali, muito bacana, eles não são muito de aparecer na mídia, mas apareceram pelo menos um pouco mais que o time do Absolut, e a verdade é que eles tiveram um trabalho excelente, aí quando a gente olha os dois fundos, o Long Only é um fundo que mais replica ali a parte comprada mesmo de ações, e a seleção, stock picking aí, de fato, mais o Raiz, e a gente tem o Truxt Long Bizer, que funciona como um total return, em que em vários momentos ele pode optar ali por estratégias em outros mercados, eles, por exemplo, montaram posições, assim como a Dália, por exemplo, que você comenta aqui bastante, que também fez um ano ali muito bom, tiveram posições, por exemplo, em ouro, e eles ali se protegeram ali na carteira em vários momentos ali com ouro, então, e também a flexibilidade do mandato, de ser quase que um multimercado de bolsa, faz com que você monte proteções maiores, mas mesmo a carteira Long Only, foi uma carteira que subiu 33%, assim, então, de fato, eles foram muito bem, no stock picking ali, e é o que eles entendem também, análise bottom-up, que a gente fala, então, olhar ali o micro das empresas, eles conseguiram fazer isso muito bem, a conhecida Dynamo, infelizmente ali, nunca acessada pelas pessoas físicas, ou pouquíssimo acessada, vamos dizer assim, tiveram ali um desempenho também espetacular, subindo ali na casa de 25%, 26%, a própria Sharp, também, que é o tio, o Ivan, e o ex-Gap, que foram montar a Sharp, também tiveram um desempenho muito bom, eles também, tem um veículo ali, que é um veículo Long Buyser, mais parecido com essa estratégia, que eu falei, de trucks, e aí, do próprio Dahlia, que tem ali, pode ali, criar ali, via outros mercados, algum tipo de proteção, e o fundo Long Short, que eles têm, que também foi muito bem, então, você vê que eles souberam, operar bem os pares, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que vale a pena citar aqui, para os clientes, muito legal, quando você fala com os gestores, gera uma certa dúvida, você falava com os gestores, eles tinham, basicamente, todo mundo tinha, Magazine Luiza, todo mundo tinha, Mercado Livre, ou a grande maioria, Natura, D3, a própria Renner, por mais que não tenha andado, mas o mercado é bem confiante com o papel, você falava assim, como é que a gente tem uma discrepância, tão grande, entre os gestores, se a posição era tão parecida, e o que a gente consegue reparar, é que, a grande, talvez ali, a grande arte do gestor, e o grande diferencial, esteja muito em cima do sizing, que a gente fala, então a maneira como ele compra, e fica dosando o tamanho da posição, então, ora ele tem 8% numa posição, ora ele tem 3%, ora ele tem 5%, e o absoluto, eu acho que como exemplo, foi um grande destaque disso, ele não tinha ali, quando você conversava com o gestor, ele tinha posições tão diferentes, não, da maioria do mercado, mas esse sizing, era uma coisa que, tanto o Zez Ita, eu vou falar do Hungria também, que é um grande ali, gestor junto com ele, fizeram um trabalho muito positivo, então, eu acho que esse trabalho dos gestores, geraram ali, uma certa, um certo diferencial, eu não quero ser injusto com ele, eu citei algumas casas aqui, mas entre as casas também, que a gente pode, a Constellation fez um trabalho muito bom, a própria Dália, como eu citei ali, subindo ali na casa de 15%, 17%, não foram ali, mas foi bem acima do índice, então, eu acho que a gestão ativa, mais uma vez, no Brasil, se provou vencedora, no final do ano, talvez a gente encontrasse ali, algum cliente mais frustrado, porque quando entrou aquele fluxo estrangeiro, muito rápido, naqueles últimos ali, dois meses, e aí agora, terceiro mês, que foi em janeiro também, que continua entrando esse fluxo, subiram ali, ações muito específicas, que foi ali, com mortes e bancos, em determinado momento, descolou um pouco ali, a gente poderia olhar e falar assim, putz, os fundos estão perdendo do índice de longe, mas quando você amplia a janela, você de fato se depara ali, com um rendimento bem acima, e eu nem vou citar, cinco, dez anos de Bovespa, que é muito acima mesmo. só uns comentários sobre essas, eu anotei aqui, Absoluto Partners, a gente escreveu, vou até deixar separados os links, para mandar, relembrar ali lá, na nossa turma do Telegram, aliás, quem não está no nosso Telegram, por favor, entra lá, custo mesmo que ver essa live, que é, só tem uma boa internet aí, que vocês conseguem acompanhar, e a gente escreveu sobre o silêncio absoluto do melhor gestor de ações de 2020, porque o Zittelman e o Hungria, como você bem disse, não aparecem, não falam em público, via, com clientes, podem até conversar, mas com, em reportagens, é muito difícil eles darem alguma entrevista, qualquer pessoa que aparece uma vez, já aparece bem mais que eles. A própria Sharp também, a gente escreveu, no começo desse ano, sobre a carta da Sharp de 2020, que além de ter sido um fundo excelente, trouxe uma carta com reflexões muito boas, e o fundo Long & Short é muito interessante, porque é um dos fundos mais antigos da indústria, e extremamente vencedor, ele consegue ser vencedor, ao longo de quase toda a sua história. E o som, está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou sem som? Voltou? Estou, será que, será que você perdeu o meu som, ou eu, põe aqui no chat? Ninguém acusou aqui a falta de som. Ih, será que, o Helvas teve algum problema ali? Vou esperar o Helvas voltar aqui, acho que caiu a conexão, só deixa eu chamar ele aqui no, zap zap. Boa meu som aí, vocês estão me ouvindo bem? Aí, agora o Helvas voltou. Está me ouvindo, Helvas? É. Deixa eu avisar ele aqui, que o pessoal está... Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, e você? Legal, estou te ouvindo também. Aí, agora sim. Beleza. Calma aí, que agora a sua tela ficou escura. Pode falar que eu estou te ouvindo, vai habilitar aqui. Ah, tá, beleza. Aí, boa. Tanto a Sharpe, eu estava falando do desempenho histórico do Sharpe Long & Short, absolutamente, é longo e é vencedor, que a gente citou também na carta, e a trust desses três é o que aparece de vez em quando para falar, mas aparece muito pouco. Mas é uma característica interessante, não estou dizendo que gestor que aparece mais, performa pior do que quem aparece menos, mas em 2020 você citou aí dessas casas, três gestoras que são um pouco mais reclusas, ficam dentro da caverna ali. A Dynamo nem se fala, aparece quase nunca. Mas a Dahlia, para o outro lado, é uma das gestoras que mais tem um contato direto com o varejão, para mostrar aí que não tem muita relação, o cara aparecer muito ou pouco e ter uma boa performance. Desses aqui que você citou, se eu não me engano, só o Dahlia está aberto, ou a Truxt também está aberta? A Truxt estava aberta, talvez até o valor esteja aberto, depois até confirma esse long-only, mas o long-by's acabou de fechar. Então, assim, tem ali, é mais difícil o acesso mesmo. Eu acho que até, tentando ali criar uma certa análise, eu até acho que quando o fundo fecha, é até natural, talvez o gestor suma um pouco mais. Acho que ele não está ali num roadshow normal, para divulgar tanto o produto, e ter acesso para clientes novos. E os clientes que já são cotistas, eu acho que eles podem ter o acesso também das cartas, querendo ou não, tem os calls mensais, é só você se cadastrar nos mailings e tudo mais. Então, acho que tem um pouco disso. Mas é realmente essa correlação, nesse caso, foi muito grande. Quem é mais recluso, de fato, se destacou bem mais e apareceu aqui no ranking de uma maneira bem diferente. Ficou bem acima da média. Se você for colocar até um pouquinho mais para baixo, tem ainda Atmos, Bulgari, você vê que são gestoras que realmente aparecem muito pouco. E aí tiveram ali performances acima de 10% ali, nominal, vamos colocar. Então, eu acho que existe um pouco disso. A gente fala bastante sobre isso, a gente falou sobre a questão das cartas, e dos gestores, na vez passada que eu falei com você, acho que aqui tem o desafio muito grande do gestor conseguir defender bem as teses dele quando ele vai ali nas lives e tudo mais. E essa questão do sizing versus essa questão de ser um defensor na mídia de certa posição pode gerar um certo conflito para ele. Então, ali, os cotistas mesmos cobrarem quando aquela ação andar muito e o fundo não andar, às vezes ele diminuir o sizing bem na hora e isso pode ali gerar algum certo desconforto do cotista, parecer que ele não está sendo transparente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não tenho um posicionamento definido sobre esse ponto, é só a maneira como é conduzida mesmo. É que às vezes o excesso de transparência pode soar a falta de transparência, porque você fala tanto que quando você não dá um update, o cliente já fica, poxa, mas a ação subiu e o fundo não subiu. Mas as cartas realmente são o caminho tradicional dessas gestoras mais antigas. Eu acho que nas gestoras atuais eles têm que ter uma comunicação um pouco mais, até para se consolidar no mercado. Depois de consolidar, talvez eles podem voltar ao modo tradicional. Até, Salomão, se você quiser, desculpa te interromper, eu também separei, eu acho que é legal, os fundos multimercados. Eu separei, dividi um pouco isso. Eu ia pedir justamente isso agora. Ah, então legal. Então estamos alinhados aqui. Não tanto quanto o Abel e o time com o Tigres, mas está tudo bem. Bom, acho que uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu acho que os clientes ali podem reparar, os fundos multimercados, muita gente bateu bastante no produto no ano passado. Puts, 2% de taxa de administração, está muito caro, o fundo não se paga, não sei se vale a pena ter um produto como esse ali de volatilidade média com um custo tão alto. Ok, faz sentido, obviamente, à medida que o CDI cai. Acho que existe uma pressão para que esse custo mude, mas a gente tem que ficar um pouco atento também na proposta do produto. Então tem muito fundo multimercado que o target de retorno não é CDI mais 2, CDI mais 3. Ele é CDI mais 5, mais 7, mais 10. Ou seja, assumindo que ele vai ter um Sharpe ali parecido com 1, você vai ter ali um resultado bem interessante ali para a carteira e atuando em mercados diferentes, que não só o de bolsa. E a gente reparou um pouco isso ali, teve muito gestor que deu o show na pandemia. Teve um gestor ali específico que se destacou o grande destaque dos multimercados que eu separei. E aí eu separei, tentei ponderar um pouco o volume para a gente não pegar ali casas muito pequenas, porque eu acho que é um desafio diferente para o gestor ali operar com volumes maiores. E o Itaú Red Plus, que é o fundo ali do Itaú, que hoje em dia o cliente pode falar que ele gostaria de alocar o recurso lá e tudo mais, só estava cuidado um pouco com isso, porque a gente teve ali trocas importantes na gestão desde ali de fevereiro e março, oficialmente, que foi o time da Genoa, que é o Aduan, que foi ali, viraram ali a Genoa no meio do ano. E não só eles, você já conversou no Stock Picker com eles da AssetOne, que é do Marcelo. Então ali, a gente teve ali mudanças significativas, não quer dizer que o produto é ruim, mas de fato os gestores não estão mais lá, os principais pelo menos. E eles tinham uma posição short em Bolsa, quando a Bolsa esticou muito em fevereiro. E eles mantiveram aquela posição em determinado momento, ali no final do mês, virada do mês de março, e eles foram um dos poucos fundos que performaram muito bem em março. Então foi ali uma grande surpresa. Naquela época, quem operou meio que no zero a zero já foi muito positivo, já se comemorava e eles conseguiram muito bem. O fundo subiu nominalmente ali em 2020, 25%. Então ali, um fundo multimercado, como eu acabei de falar, com os mesmos custos que a gente acabou de citar, e tendo uma entrega de 25% nominal. Então assim, eu acho que entra um pouco ali no desafio da seleção. Outras casas que foram muito bem foi a Ibiuna. Você fez uma conversa recentemente com o Toró, se eu não me engano, mas entre ele e o Rodrigo Azevedo, que eram diretores do Banco Central. Houve ali uma performance bem interessante, o veículo mais alavancado, que seria o Ibiuna, o Red STH. Esse teve uma realmente uma performance muito boa, por volta de 15% nominal. E aí nessa sequência de 15% nominal, a gente teve ali três fundos ali que se destacaram. O SPX. A SPX, muita gente conhece o Nimitz, o do Rogério Xavier. O Nimitz teve um desempenho ali de 8%, 8% e alguma coisa, que é muito bom, mas o veículo alavancado deles, que é o Raptor, teve um desempenho ali de 14%. Então ali foi realmente o desempenho ali acima, lembrando que é só a alavancagem que muda, a estratégia é a mesma. E a Legacy também teve um desempenho muito bom na casa de 14%. Engraçado que a Legacy, de fato, ano após ano, ela se prova que veio para brigar nas cabeças, no primeiro quartil ali do mercado, com esses players grandes que eu citei agora. E também ali teve um grande destaque. Eu até separei também, depois, o pessoal da Vinland, mas eu já falo um pouco sobre eles. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Salomão, que eu achei que vale a pena trazer, como o cliente pode achar que é tudo a mesma coisa e na verdade não é. Engraçado como a análise deles ela era relativamente próxima de cenário, por isso que se converteu de alguma maneira ali em boas rentabilidades, mas a atribuição de performance da Legacy, por exemplo, foi em Bolsa. Desses 14%, metade foi de posição de ações. Quando você pega a SPX, metade da posição, um pouquinho mais do que isso, na verdade, foi em moedas. e a Ibiúna foi em juros. Então, eles apostaram em cavalos diferentes, embora o resultado tenha sido semelhante, as estratégias no meio disso foram muito diferentes. Então, você vê, por exemplo, a própria Ibiúna e a SPX foram muito bem na crise, na retomada, mas no final do ano eles não foram tão bem. Eles não tinham essa aposta de emergentes tão forte, essa retomada rápida ali dos mercados e tudo mais, e eles andaram até relativamente de lado. A Legacy não, a Legacy, por exemplo, capturou isso melhor. Então, as classes de ativo foram distintas para resultados parecidos. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção e mostra um pouco para o cliente como a gente só olha a performance e não tem a noção, na verdade, do que aqueles gestores estão fazendo. Tem que se aprofundar um pouco mais. E acho que, talvez olhando mais a fundo se perceba isso, mas um olhar mais raso também ajuda a perceber que você colocar todo o dinheiro num único fundo, por mais que esse gestor diversifique a sua própria carteira, isso não vai proteger tão bem o seu patrimônio. O melhor é você montar uma seleção de fundos da mesma forma que você monta uma seleção de ações quando vai fazer uma carteira. E só uma coisa, você falou da Legacy, Ibiuna e SPX, duas casas aí, acho que a Ibiuna já tem os seus 12 anos, que eles fizeram recentemente, e a SPX comemorou ano passado, foram 10 ou 15 anos, mas já tem... 10 anos, né? 10 anos. Então, duas gestoras aí que já tem mais de 10 anos, mas a Legacy, ela nasceu em 17? Foi em 17 ali... Nasceram logo depois da greve dos caminhoneiros. Maio para junho de 17. Então, uma gestora de... De 18, né? De 18, é. De 18. De 18, desculpa. De 17 foi o Joás Leidei. Foi o Joás Leidei, exatamente. O bom do Brasil é isso, a gente lembra as épocas por crises, não tem jeito. Mas com apenas dois anos, a gestora, o Guerra e toda a equipe dele tem muito mais experiência do que dois anos, mas a gestora, de fato, existe há dois anos e já vem brigando para estar ali no topo dos multimercados, como o Helvas falou. E até esse ponto, Salomão, o Legacy, por exemplo, é um crise bem engraçado e aí eu vou puxar um pouco ali para falar da Vinland, que ela está passando desapercebida pelas pessoas ali. Eu vejo pouca gente falando sobre isso. Aquele famoso pouca mídia, muito futebol, daquele jargão ali do mercado, mas que entra um pouco nesse mérito. O James Oliveira é um cara super recluso também, aparece muito pouco na mídia. Eu vi pouquíssimas entrevistas dele, desde a época do BTG, como tesoureiro, depois ali gestor da Asset. E aí o que a gente via, o que a gente percebe ali é que a casa teve uma reestruturação inicial. Eles tiveram um pouco de azar, porque eles foram criados no mesmo momento da Legacy quase, só que algumas semanas antes, se não me engano, duas, e aí eles pegaram bem um copom ali, que não acertaram aquele copom na época, e pegaram a greve dos caminhoneiros ali mais em cheio. Eles foram muito penalizados na cota inicial. E hoje a discrepância de volumes alega-se passando aí de 10 bilhões de reais e a Vinland ali na casa de 1, 2 bilhões de reais. Então você vê que como faz diferença um início ali mais forte. Porque desde então o fundo foi muito bem. 2019 ele já foi muito bem, 2020, o Vinland macro, que os clientes conseguem encontrar com bastante tranquilidade, teve o desempenho de uma SPX, por exemplo. Subiu ali na casa de 8, 9%, sendo ali uma visão bem macro trading, então ali uma visão bem mais macro trading, vou chamar assim. Então ali tem o Aurélio Bicalho, que é um economista espetacular, mas eles conseguem dosar um pouco mais posições ali de curto prazo, fundos mais dinâmicos, que a gente gosta de chamar aqui internamente. E eu acho que isso é um grande destaque ali do produto. Ele casa bem com ali, tê-lo junto ali com uma Legacy, com uma SPX, porque de fato ali os mandatos são bem diferentes, não são posições tão estruturais, que não carregam por tanto tempo ali as posições. Então acho que aqui tem um grande destaque. o veículo alavancado deles, que é o Vino no Macro Plus, subiu 16%, 17%. Então foi aí nessa linha aí que eu mostrei agora ali de mercado. E aí um outro fundo que eu separei também, que também pouca mídia, muito futebol, o ano passado ali um desempenho ali espetacular, também a casa está na casa ali de um bi, um bi e meio, se eu não me engano, que é o Oscar ali na Gap. A Gap ali fez um trabalho, o Gap absoluto, fez um trabalho muito bom, subiu ali na casa ali, vamos colocar ali de uns 10% ali, então um ano ali espetacular, dosando muito bem, até separei aí em março uma cota de 0,65%, então você vê que foi uma cota ali positiva, não foi uma cota ruim, teve a queda só em fevereiro e uma retomada ali muito boa, soube dosar bem as posições, também tem uma volatilidade mais alta ali, uma volatilidade a casa de 8%, 9%, então é um veículo que se propõe ali a trabalhar bem ali a questão dos custos ali em relação a entregar resultado para os clientes e, de novo, atuaram em maneiras diferentes ali, o cliente tem buscado muito equity, muito ali posições em bolsa, mas a verdade é que todas essas situações, todos esses fundos que eu comentei, diversificariam muito bem a carteira e entregaram o resultado. Elvas, o mundo pouca mídia, muito futebol, o que seria do Balmeiras um cara pouca mídia, muito futebol? Seria o Gustavo Gomes, talvez? Ah, eu acho, o cara mais recluso, aparece muito pouco, você vê ali, ele consegue ali brilhar ali, todo mundo fala muito bem dele, mas a verdade é que ele não procura muito, mas acho que seria ali, o Gustavo Gomes acho que é o, talvez ali o nosso pouca mídia, muito futebol, tem os muita mídia, na verdade, pouco futebol, mas a gente pode falar uma outra vez. É, porque o tempo estourou, mas queria ouvir do Palmeiras, eu não sei o que é, quero saber se você falaria da indústria de fundos, quem quer muito da mídia, pouca cota, mas isso aí, talvez para um papo mais polêmico ali, a gente deixa para depois, mas Vinland macro, gap absoluto, o Vinland está aberto, que eu sei, o gap está aberto também? Está aberto também, o gap está aberto também, o SPX também está aberto, está aberto também, chamado de Gripen, mas ele é o veículo exclusivo da XP, que tem um outro nome, eles gostam ali, de dar o nome ali, de aviões ali, militares ali, e tudo mais, mas é a mesma coisa. E Ibiúna fechou, Legacy fechou, esses três, não sei se você tem alguma outra sugestão, mas a gente teve, recentemente, vai para aproveitar esses últimos minutos do programa, já que atrás teve reabertura da Verde, e muita gente não conseguiu aproveitar, demanda foi muito forte, até foi noticiado problemas com cotização e tudo mais, e aí até a XP ontem soltou, a equipe de fundos da XP soltou um texto explicando o ocorrido e colocando opções alternativas ali para o Verde, eles citaram o próprio Gripen, como você falou, e o Capitalo Kappa, opções de fundo multimercado de estratégia macro, citaram um fundo descorrelacionado do resto da indústria, que é o Giant Steps Aratrusta, que, inclusive, está reabrindo, colocaram também uma opção com flexibilidade de alocação mais focada em ações, que é o Dahlia, Total Return, que você já citou aí, e colocaram o Selection Multimercado, que é um fundo deles que investe em vários outros fundos, uma carteira de fundos multimercados. Como você falou aqui, tem o SPX, o Gripen, e você citou o Villain de Macro e o Gap Absoluto. Tem algum outro multimercado aí que você gosta e está aberto e poderia acalmar o coração do cotista que não virou cotista do verde? Infelizmente, a gente teve mais frustrados do que vencedores aí, foi muito pesado ali, para quem está na ponta ali de cliente, a gente ouviu aqui, foi muito duro, mas tudo bem, acontece, parece que eles captaram 4 bi numa velocidade ali de alguns minutos, realmente é difícil de controlar mesmo, a gente entende, é complicado. Acho que dos dois, dos fundos que foi citado na notícia, e aí eu tento a concordar que o SPX e o Capitalo Kappa são ali os mais próximos mesmo ali do mandato, o SPX até um pouco mais por carregar essas posições estruturais, ter um nível de discussão ali fora da caixa, com uma participação internacional muito relevante, a presença internacional da SPX hoje é a maior que a gente pode encontrar em termos de estrutura de um hedge fund brasileiro, então eu colocaria ali com certeza o SPX como o grande ali comparável ali para a gente olhar ali opções. O Capitalo Kappa, eu acho ótima opção também, mas ele teve um ano muito frustrante, teve um ano muito ruim, estava com uma alocação muito forte em bolsa na época ali, pré-corona, e ele foi muito penalizado, ele ficou ali um pouquinho ali positivo, se não me engano, no final, mas foi no detalhe ali, de fato, ele deixou muita gente frustrada, e eu acho que para o cliente que está interessado no longo prazo, é um excelente momento para comprar o Capitalo Kappa. Imagina a frustração do Carlos e do time dele ter tido um ano daquele, sabendo que o mercado tinha potencial para performance, eu acho que nada melhor do que pegar um gestor com sangue nos olhos ali para performar, e como ele não teve um desempenho tão bom, eu imagino que a captação dele não esteja tão alta, então gera uma oportunidade para o cliente aumentando posição aos poucos também aí nesses próximos meses, vamos colocar assim. Desses gestores ali a mais, que talvez ali eu colocaria, acho que desses macro, o que eu gostaria é de combinar, se você não tem ali o verde, tenta combinar esses gestores ali com viés mais estrutural, de carregar grandes posições, exemplo, o próprio SPX e o próprio verde, então eles carregam por meses esperando ali converter aquelas posições, e eles justificam e evidenciam na carta o tempo todo, você vê que a posição é bem mais longa do que ali o usual, com esses fundos com viés mais tático, macro trading, eu acho que os exemplos estão aí mesmo, o próprio gap absoluto, o próprio capital, o capital tem um viés mais dinâmico também, não é tanto, mas ele tem um pouco mais, mas ali eu acho que o Vinland e o próprio gap absoluto, eu acho muito legal aproveitar até a própria AssetOne, e a Genoa infelizmente fechou, mas a própria AssetOne, o trabalho foi tão legal ali no Itaú Red Plus, o fundo está pequeno, de repente ali pode ser um grande potencial, pegar um gestor, o Axe falou isso, acho que foi num outliers ali que ele falou, e ele falou ali no bate-papo que eu achei bem interessante, nada melhor do que você pegar um cara que está começando o projeto dele, que tem muito, um time ali que você sabe que é muito bom, e um patrimônio ainda baixo, ele pode fazer coisas ali maravilhosas em termos de resultado ali no curto prazo, então a gente pode ali, fazer ali talvez uma coisa um pouco mais arriscada, vamos chamar assim, não tão arriscada, mas um pouco mais, acho que a AssetOne ali pode ser um destaque nesse sentido, dada ali essa casa mais nova. Essa frase do Axe repercutiu tanto, saiu até em outros, outras newsletters, outras casas de análise, mas aqui no Stock Picker a gente escreveu sobre, a gente fez um texto com o título Peixe Grande, Investe em Peixe Pequeno, justamente contando as vantagens de você investir numa gestora feita por bons profissionais, com bom histórico, mas que como está nascendo, ainda tem pouco capital, o Sizing, permite que ele possa ter posições em ativos que talvez se tivesse uma carteira 10 vezes maior, não conseguiria se mover tão bem assim. Helva, preciso entregar o programa, mas anotei aqui, para quem não pegou o verde, temos o SPX com uma pegada mais estrutural, Vinland, Vinland Macro, Gap Absoluto e AssetOne, um olhar mais trader, mais tático, e o Calo Kappa teve um ano ruim no ano passado, que pode até ser bom para alocar agora, porque a equipe lá está com sangue nos olhos para buscar performance esse ano. Então, seriam aí cinco opções de fundos multimercados? Acho que está bom. Podemos fechar assim? Não podemos, acho que não muito mais do que isso, se alguém tiver alguma pergunta mais específica depois, quiser olhar ali, falar com a gente no Instagram, mandar um direct ali, perguntar de algum gestor, a gente está super à disposição para ajudar o time, mas acho que esses são os principais. Cinco opções está ótimo, é uma maneira ali, boa ali, a maioria está aberta, a gente tentou citar todos que estão abertos, para também não dar nenhuma frustração. Boa, é isso. Meu querido, desejo uma boa quinta-feira para você, não deixe de torcer para o palestra hoje, porque são dois milhões de euros a mais para o terceiro colocado em vez do quarto, então a gente sabe que dinheiro é importante para continuar sonhando com esse famigerado título aí, mas te libero agora, valeu demais pela aula, pelas dicas, sempre um prazer falar contigo. Valeu, Salomão. Tem Copa do Brasil no final do mês ali, está tudo bem, a alegria vai retornar em breve, é só uma pausa. É claro, conheço muito mais gremista do que torcedor do Bayern, não ia ter graça ganhar deles, então vai ter muita gente para os olhos. Obrigado pela oportunidade, bom dia aí, pessoal. Valeu, pessoal, que acompanham a live, não deixem de dar o like no vídeo, compartilhar com seus amiguinhos e até amanhã, a gente está de volta com mais Coffee Talks. Tchau. 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 Tchau.